Boa noite, Tiago. Boa noite, gente. Hoje, dia 25 do 2, agora são 18h46 e nós vamos dar início ao nosso TCC 2. Vamos formar, né? Acabar logo essa faculdade e trabalhar. E essa fase, ela é muito rápida, gente. Esse último semestre, quando vocês verem, ele já está acabando. Alguns de vocês tiveram aula comigo, outros não, porque eu dei metodologia no primeiro período para algumas turmas e outras não fui eu, porque aí já passou em algumas junções de turma, né? Eu conheço algumas carinhas, mas nem todas. Eu sou professora Elayne, sou bióloga, sou pedagoga e sou mestre em ciências ambientais com especialização nessa área de metodologia. E eu vou ensinar vocês como fazer esse artigo, porque o TCC 2, ele não é aquele projeto com capa contra capa que a gente faz no TCC 1 de todos os cursos. O TCC 2, ele é seguido um artigo na área do curso de vocês, e esse artigo, ele tem uma função de depois, se o aluno quiser seguir com estudo, quiser fazer um mestrado, se o aluno quiser seguir nessa área acadêmica, virar professor, universitário e tal, ele já tenha um trabalho que possa ser publicado. Então, o TCC 2, ele é em formato de artigo, ele é mais fácil. Por que que ele é mais fácil? Pensa bem. Lembra que você tinha capa contra capa, índice, tudo isso para o TCC 1? Agora muda. Agora não tem capa, agora não tem contra capa, agora não tem índice, cronograma, resultados esperados, some tudo isso. Por quê? O que que a gente tem agora que precisa de ser escrito? Resultado e discussão. Que era o que não vinha no TCC 1, né? A Raquel ensinou para vocês como fazer a introdução, como fazer o objetivo, ela ensinou para vocês como fazer a metodologia, né? E como fazer a referência bibliográfica. Vocês tiveram aquela aula, assim, de normas de ABNT, de como colocar, de negrito, de não negrito, de caixa alta, vocês tiveram? Como é que tá? Tiveram, né? Porque, assim, como nós estamos com dois professores, eu vou tentar fazer, assim, uma revisão, tá? Puxando o que a Raquel já ensinou para vocês, dessa parte da metodologia científica, mas no TCC, vocês tiveram? No TCC 1? Para relembrar? Também, né? Então não vai precisar de voltar, não. Então, nós vamos fazer assim, eu vou dar continuidade aonde a Raquel parou, e caso vocês tenham dúvida, vocês perguntam, que aí eu faço uma aula diferente para aquilo que vocês tenham dúvida. Vamos combinar, sim? Nós vamos fazer um dia, que vai ser um nivelamento, o que é isso? É onde eu vou falar para vocês sobre o que vocês já viram, só para ver se estão tudo no mesmo nível, certo? Chama nivelamento essa primeira semana, essas duas primeiras semanas, e depois a gente já vai para frente, a gente já vai com resultado e discussão, né? Não tem previsão de mudança do que foi o TCC 1 para vocês, possivelmente a banca vai ser presencial, porque pode até 30% das pessoas lá na faculdade. Não tem previsão de mudança de mudança, por exemplo, a data final para vocês, de entrega do TCC, é em torno do dia 15 de junho, para a banca ser na última semana de junho, né? Então, essas datas, elas já são pré-disponíveis, porque é o nosso calendário, um calendário de prova e etc. Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou colocar aqui para compartilhar, só para vocês verem a nossa sala, porque tem pessoas que estão sem acesso ainda. Eu vou colocar aqui na salinha, vocês falam para mim se vocês estão vendo ou não a sala de TCC. Se alguém não estiver vendo, fala aí para mim. Eu estou vendo. Sim. Alguém não conseguiu ver? Acho que não, né? Posso seguir? Olha só. Nossa sala, eu vou abrir muita coisa para vocês esse final de semana, para vocês entenderem. Deixei aqui um recadinho para vocês. Nós temos aqui um fórum de avisos que, quando eu mandar no grupo, normalmente eu posto aqui também, para a gente deixar documentado, né? Essa parte de agenda mesmo. Tipo, pessoal, lembre-se, tal dia a postagem de tal coisa, né? A parte do fórum de dúvidas, caso você queira colocar dúvida aqui. Hoje em dia, com o WhatsApp, tudo é mais rápido. Mas vamos dizer que você queira documentar, né? A gente deixa aqui, porque sempre vai estar aqui, sempre você vai ter um documento. Professora, acabou a energia da minha casa ontem e eu não consegui postar tal coisa. Então, assim, a gente documenta, porque às vezes no WhatsApp se perde, certo? E aí, quando no WhatsApp se perde, é um pouco mais difícil. Se alguém quiser perguntar, pode abrir o áudio, tá bom? Fica mais fácil. Aí, tem esses repositórios aqui da postagem. Eu vou mudar a data para vocês, que eu migrei da plataforma do semestre passado. Esse final de semana eu vou arrumar todas as datas para vocês. Vocês sabem que TCC1, que TCC1 e TCC2, eles são notas. Ele não vem só suficiente e insuficiente, como era antigamente, né? Antigamente, você fazia um milhão de coisas, aí você ia olhar, tá lá, suficiente. Aí não tinha nota, não tinha nota de banca, não tinha nota. Mas o curso de vocês é de graduação. Então, a graduação, ela tem que ter primeira VA e segunda VA. Então, olha só. A sua nota de primeira VA, sou eu quem dou. Então, a nota de primeira VA, ela é dividida em algumas postagens de vocês. Então, a postagem do modelo, a postagem do TCC no modelo 2, que vocês vão pegar o TCC que a Raquel ajudou vocês até na época da banca e transformar ele no modelo TCC2. Ah, professora, onde é que está esse modelo? Vou te mostrar agorinha. Depois, postar na primeira versão já de resultados, que vai ser na véspera da primeira VA. Eu vou mudar a data aqui, vou colocar para vocês. Vocês irão postar isso aqui. Essas duas postagens equivalem à nota de primeira VA. Ah, professora, postei errado. Mas você tentou? Você postou? Então, não preocupa, não. Só quem não posta que vai sem nota, né? Ou então, quem fez três linhas de resultados e postou? Então, isso aqui é a primeira VA. O que vai vir para a segunda VA? A segunda VA entra resultado e discussão, conclusão, o TCC já completo, né? O TCC já para a banca, aquela versão. A versão passada no plágio, porque o TCC2, ele é passado no plágio antes de você ir para a banca. Para que as pessoas consigam ver que você não plagiou tudo, né? Pois o plágio é crime. E aí, o trabalho final não pode ser plagiado. Aqui onde está escrito o manual de TCC, vou colocar para vocês. É o mesmo manual do semestre passado, que a Raquel passou para vocês. Foi um que eu fiz. Aqui já tem aberto para vocês normas da citação, normas de referência. Eu fiz um videozinho só falando sobre citação direta e indireta, mas eu vou ensinar para vocês primeiro, só a gente relembrar. Aqui, ó, vai vir um modelo do TCC2, mas ele já vem um TCC formatado. Deixa eu mostrar para vocês um. Deixa eu pegar um aqui para vocês, só para vocês verem ele já pronto, formatado, né? Esse aqui é de um orientando o meu. O modelo desse TCC é o mesmo da contábeis, da ADM, do RH e da logística. Logística, porque o RH e logística não tem TCC1 e TCC2. Ele só tem essa parte de PCC, né? Que é um... Ele só tem quatro meses para fazer o TCC inteiro, vocês não. Vocês têm um projeto, que é o TCC1, e vocês têm essa parte agora, que é o TCC2. Então, esse aqui é o modelo. Qual que é a diferença? Contábeis vai estar o símbolo da contábeis aqui no modelo, e o nome do curso aqui. ADM está o símbolo do ADM e o nome do curso aqui. Esse aqui é o modelo do TCC de vocês agora. É um artigo. Está vendo que ele não tem capa, não tem contracapa, índice, aquele tanto de coisa? Vai vir o resumo. Depois do resumo, vem a introdução com as citações bonitinhas. Vem o objetivo no último parágrafo, que não é mais um tópico. Vem o referencial teórico. Vou passar para vocês, tá? Não se preocupe, não. Só estou apresentando. Vem a metodologia. Resultado de discussão. E, por fim, aqui a conclusão. As considerações finais e referências. Normalmente, esse TCC 2, ele tem aí em torno de 15 páginas, né? De 12 a 15 páginas, de 12 a 20 páginas. Professora, mas meu TCC deu 20 páginas. Se seu orientador gostou do TCC dessa forma, não tem problema. A gente estipula o mínimo, mínimo, de 15 páginas, tá? De 12 a 15 páginas. E o máximo aí, de 30 páginas. Mas o certo, em torno de 20 páginas. Certo? Só para vocês não fazerem um livro. Tudo bem? Está dando para entender, pessoal? Todo mundo está quietinho? Vocês estão acompanhando? Sim? Então, o artigo, ele é mais fácil. Ele é mais fácil de se fazer. Por que ele é mais fácil? Porque ele é menor. Só que ele tem uma diferença. Eu não posso colocar texto copiado de outro artigo. Eu preciso de fazer o discurso indireto. Eu preciso de escrever com as minhas palavras. Por quê? Porque na hora que a gente passar no plágio todo esse trabalho, o programa do plágio, ele te fala de onde você tirou. Ele vai passar que você copiou determinada coisa. Então, você precisa que esse texto escrito seja escrito com discurso indireto. Na aula que vem, nós vamos fazer uns exercícios só para ver como é que vocês estão com citação direta e indireta. Que exercício é esse? É brincando, tá? Eu vou passar para vocês algumas frases e vocês vão fazendo o discurso indireto aqui no chat mesmo. E a gente vai vendo o que vocês já aprenderam, o que vocês não aprenderam, para tirar todas as dúvidas que tiver. Porque se você começar o TCC2 errado, a gente faz um acompanhamento errado. Então, vai ser mais fácil, porque vocês tiveram uma boa básica, professora Raquel. Então, agora, a gente vai estar dando essa continuidade com o artigo. Então, vamos lá. Vou colocar para vocês no sábado o modelo do artigo para vocês, bem bonitinho. Vou colocar para vocês esse modelo do artigo já formatado. Como assim, professora? O título do artigo já vai estar formatado, o tamanho da letra já vai estar certo. Então, é só vocês pegar e substituir no modelo, ok? Então, ele já vai vir bonitinho. Ele já vai vir estando no local correto, certo? Pessoal, só um aluno que está perdido aqui. Só um instante. E o menino está ligando, ligando, ligando. TCC2, Túlio. Só um segundo para eu poder mandar o link para ele. Então, esse modelo para vocês já vai estar pronto somente para vocês substituírem. Lembra que se você copiar e colar, ele sai da formatação. Então, copia e cola numa linha de baixo e passa para de cima. Se você copiar e colar em cima, ele vai sair da formatação. O que vocês precisam de saber agora no inicial? Vamos lá. No projeto, vocês tinham... Vou abrir um Word aqui para visualizar melhor para vocês. No PCC1, vocês tinham capa, contra capa, sumário. Capa, contra capa, sumário. O que mais vocês tinham? Introdução, aí tinha aquelas listas de figuras. Listas. Introdução. Vocês tinham justificativa e objetivos como tópico. Justificativa e objetivos. Vocês tinham metodologia. Metodologia. Vocês tinham também, além da metodologia, vocês tinham resultados esperados. Alguns de vocês fizeram referências, referencial da literatura ou revisão bibliográfica. Mas eu fiquei sabendo que nem todos conseguiram fazer esse tópico inteiro. E no final, vocês tinham lá um cronograma e referências. Certo? Era essa que é a estrutura do trabalho de vocês? Sim ou não? Ou alguém não viu essa estrutura? Escreve no chat para mim, para ficar mais fácil. Era essa mesmo. Então, olha só o que agora tem. Eu vou riscando o que não tem mais, tá bom? Então, no TCC2. Então, no TCC2, eu não tenho mais capa. Acabou. Eu não tenho mais contra capa. Eu não tenho mais sumário nem listas. Acabou. Você não tem que ficar contando página, colocando númerozinho. Eu vou ter uma introdução. Certo? Agora eu falo para vocês da introdução. Justificativa e objetivos. Continuam, mas eles não vão vir mais em tópico. Olha só. A justificativa, ela vem no penúltimo. Parágrafo. da introdução. Então, você escreveu, escreveu, escreveu. Penúltimo parágrafo da introdução. Vai vir o quê? Vai vir simplesmente a sua justificativa. Você tinha um tópico falando sobre ela. Objetivo. Ele vai vir no último... Parágrafo da introdução. Então, esse objetivo vai vir para o último parágrafo da introdução. Ele não é mais em tópicos, como vocês aprenderam. Ele vem como texto. Vou mostrar um exemplo. Depois vai vir a metodologia, que é a que vocês usaram no TCC1. Só que agora a metodologia, ela vai vir no passado. No tempo verbal passado. Então, agora, em vez de falar, será realizado... Será realizado uma pesquisa na empresa e tal? Agora foi realizado. Né? Então, muda todo o tempo verbal da metodologia. Resultados esperados. Sai. Não existe ele mais. Essa parte da metodologia, do tempo verbal, era uma dúvida que eu tinha. Porque no semestre passado eu ia fazer TCC2. Eu fiz o 1 com a senhora, ia fazer o 2. Aí não fiz... Vou fazer agora. Aí a senhora chegou... Eu cheguei a ver as primeiras aulas. A senhora falava sobre essa questão do tempo. Ela muda só na metodologia ou na introdução também? Ela vai mudar aonde você estiver falando do seu trabalho. Por exemplo, no objetivo. Né? O objetivo que vai vir na última parte. Se seu objetivo estiver lá assim, ó. O objetivo desse trabalho foi analisar qual a técnica contábil, isso, aquilo e aquilo. Aí eu usei foi, porque não é o será. Certo? Porque seu trabalho já vai estar pronto. O dia que a banca lê o seu trabalho, significa que ele já aconteceu. Então, quer dizer que ele já foi. Então, não pode ser no futuro. Ou você coloca no presente. O objetivo desse trabalho é analisar tal coisa e tal coisa. Então, o é não está errado. Só não pode ser será, utilizará. Então, sempre é no passado. Foi, analisou, verificou. Tá certo? Então, agora mudou o tempo verbal tudinho. Porque quem estiver lendo o seu trabalho, vai ler como se você já tivesse finalizado ele. Porque vai ter finalizado ele. Né? Mesmo que agora você não começou seus resultados, no dia da banca vai ter que estar terminado. Então, sempre vai estar aí no passado. Certinho? Eu vou mostrar o exemplo do trabalho do Ednei, que vocês vão entender melhor. Então, não tenho mais resultados esperados. O que eu vou ter em vez de resultados esperados? Resultados e discussão. Então, agora ele muda para resultado e discussão. Professora, mas o que eu vou falar nos resultados? Eu vou responder os meus objetivos. Então, se seu objetivo era, seu primeiro objetivo era verificar a importância da administração de que, gente? Da administração pública para a prefeitura de tal cidade. Um exemplo, de Anápolis. O que vai ser o meu resultado? Eu vou tentar buscar essa importância da administração pública para a Anápolis. Eu vou buscar artigos. Eu vou falar sobre conceito. Eu vou tentar buscar trabalhos. Então, a gente vai estar falando sobre cada tópico desse em cada aula. Eu vou trazer para vocês um monte de artigo. Vou trazer para vocês um monte de exemplo. Para que vocês não se percam, porque essa é a fase mais difícil do TCC. TCC 1 é fácil. É só olhar os artigos e escrever sobre eles. TCC 2, não. Eu preciso escrever resultados. Por isso que ele é tão difícil. Difícil como? É a parte que eu tenho que escrever o que eu entendi. Então, se você não conseguir achar artigos para você se basear, como você vai escrever? Então, é muito difícil isso. Então, quando vocês olharem aqui resultado e discussão, são dois tópicos diferentes. Um, eu apresento o que eu achei. O outro, eu apresento simplesmente o que autores acharam sobre o que eu achei. Nossa, professora, isso é muito complicado. Em alguns trabalhos, esse tópico pode chamar desenvolvimento, quando o trabalho não é um estudo de campo. Muitos de vocês aí vão fazer um trabalho de revisão bibliográfica. É isso? Coloca para mim quem não vai para campo, quem vai fazer somente um trabalho de revisão bibliográfica. Coloca assim, eu, eu, só para eu saber. Certo, a Winnie não vai. Raimiri não vai, Fernando não vai. O restante tudo é de campo? Pedrinho, se é de campo. Vanessa. A Carla é. De 15, 1, 2, 3, 4, 5. Certo. Então, vocês não vão precisar de colocar um tópico chamado resultado e discussão. Por quê? Porque resultado e discussão é a mesma coisa, no caso de vocês. É um desenvolvimento do trabalho. Ele é, ele tem que ser mais completo do que um trabalho de campo. Como assim, professora? No trabalho de campo, você vai lá e passa um questionário ou faz algo desse jeito, você joga o questionário e discute ele. Já num trabalho de campo, que é esse que vocês estão fazendo, já num trabalho de revisão da literatura, que é esse que vocês estão fazendo, ele já é assim. Eu necessito, eu vou precisar de estudar aqueles autores que tiveram resultados parecidos com o que eu queria. Então, vocês vão jogar resultados de outras pessoas, não de vocês. Até vocês terem o de vocês. Então, essa parte é a que complica um pouquinho, mas não é nada tão difícil se a gente for fazendo de semana por semana. Tá certo? Então, voltando aqui na nossa listinha. Resultados esperados acabou. E ele passa a ser resultado de discussão para um trabalho de campo ou desenvolvimento para quem está fazendo um trabalho de revisão da literatura. Beleza. Revisão da literatura. Essa revisão da literatura, algumas pessoas não fizeram ela no TCC2, outros fizeram ela só um pedacinho, bem pequenininho, né? E aí, agora tem que fazer. O que é a revisão da literatura? A revisão da literatura é aquele local onde você coloca os conceitos sobre o seu tema. É aquele local onde você faz tópicos de revisão da literatura. Por exemplo, você vai fazer lá gestão empresarial aplicada ao RH da empresa tal. Beleza. Primeira coisa, conceito de gestão empresarial. Segunda coisa, importância do RH naquela empresa. então, eu tenho que ter conceitos dentro dessa revisão da literatura. Pronograma, some. E agora, eu tenho uma... Considerações. Considerações finais, que são as... É a última coisa que se escreve. Quer dizer que você só faz as considerações finais quando o trabalho inteiro já estiver pronto. Antes da introdução aqui, vai ter um resumo que também é a última parte que se escreve. Porque eu só posso resumir no final. Então, por exemplo, eu viro aqui para o Pedro e falo assim, Pedro, como foi o seu dia? Se eu pergunto para o Pedro meio-dia, que é na metade do dia ainda, o Pedro vai me contar somente o período da manhã. Ele não vai me falar o dia completo, porque eu perguntei como foi o seu dia. Eu não perguntei como foi o seu manhã. E já se eu perguntar para o Pedro à noite, no final do dia, o Pedro consegue me falar algo que aconteceu de manhã, algo que aconteceu à tarde, e algo que aconteceu à noite. Então, é a mesma coisinha. Resumo, eu só pergunto no final do dia, no final do trabalho. Resumo, ele tem que ter um pouquinho da introdução, um pouquinho da conclusão, um pouquinho da metodologia. É o resumo de todo o trabalho. Se o resumo for bom, a pessoa quer ler o resto. Se o resumo não estiver bem escrito, a pessoa não quer ler o trabalho. Por exemplo, vocês vão lá assistir um filme na Netflix. Na hora que você coloca nesse filme, você não vai buscar a sinopse dele? Você não vai tentar buscar um resumo desse filme para ver se você quer assistir ou não? Às vezes, o título é uma coisa, o resumo dele é outra. O título não equivale nada. Então, o resumo é muito importante. Porque eu só vou querer ler se, por acaso, nesse meu resumo tiver algo importante para mim. Então, é a última coisa que vocês vão fazer. Resumo e conclusão. E, por fim, revisão da bibliografia, a referência bibliográfica que eu usei no meu trabalho. Então, nós vamos ter aí uma estrutura bem grande, mas lembrando que agora mudou. Eu não tenho mais esses de amarelinho. Eu passo a ter esses que estão de branco. O que está de vermelho não entra mais como tópico, porque ele vai entrar dentro da minha introdução. Resultados esperados passam para ser resultado de discussão ou desenvolvimento. E considerações finais. Professora, mas eu não dou conta de aprender tudo isso que você falou hoje, não. Não tem nada, não, gente. Já está no modelo para vocês. No modelo que eu fiz para vocês, já tem explicando cada tópico. Está lá a introdução. Aí eu vou colocar para vocês. Escreva aqui isso. Aqui vem a justificativa. Aqui vem a introdução. Aí já vem o outro tópico já formatado para vocês. Ok? Então, no modelo aqui pronto, de um trabalho do Ednei, do semestre passado. Ele fez sobre logística reversa e a sustentabilidade. Ele fez revisão da literatura. Então, o resumo dele aqui, vem com um pouquinho de cada coisa. Não precisa de ser um resumo muito grande. A introdução vem explicando sobre o que é sustentabilidade. Lembra que todos os parágrafos eu preciso de ter citação. Por que eu preciso de ter uma citação? Porque não é meu. Agora é o trabalho final. Eu posso escrever com as minhas palavras, mas mesmo assim eu tenho que citar quem é o autor. Professora, mas meu trabalho, a introdução, não tem citação. Então, tem que ver se não seria aquela parte que você está falando do seu trabalho com as suas palavras. Se ele tiver algum conceito, ele tem que ter citação. Porque na hora que a gente jogar no plágio, ele vai aparecer como se você tivesse plagiado. E aí a gente vai ter que mudar aquele parágrafo. Chegamos aqui no final da nossa introdução. Quem vem no final da introdução no nosso novo formato? Justificativa, que é a importância do meu trabalho. Penúltimo parágrafo. Objetivo. Visando a possibilidade de melhoria e tal, o objetivo deste trabalho foi pesquisar isso e aquilo. Segundo tópico, referencial teórico ou revisão da literatura. Primeiro tópico dele, vai vir o histórico, o conceito. Vai vir o porquê, o que que é. Metodologia. Agora é passado. Foram feitas pesquisas que utilizam isso. Porque segundo o Gil, a pesquisa da literatura é de tal forma. Foi realizada a pesquisa nos meses de agosto a dezembro, em sites, revistas e tal, porque agora é tudo passado. Resultado de discussão, ele já responde cada objetivo dele. Vai vir as considerações finais e já vai vir a referência. Ok. Isso eu só estou mostrando para vocês a estrutura, mas eu vou falar de cada uma delas novamente. Certo? Deu para entender o que muda na estrutura, pessoal? Vocês conseguiram ver que agora muda tudo? Que a introdução agora, ela vem a mesma introdução do TCC 1, com justificativa e objetivo no último parágrafo. Beleza. Deu para ver que a metodologia agora é no passado, né? Certo? Deu para ver no trabalho de vocês que a parte importante agora vai ser fazer resultado e discussão, que é o que vocês não tinham no TCC 1. O restante, a gente espera que vocês tinham, né? Tirando a revisão da literatura, que o de algumas pessoas está faltando muita coisa ainda. Então, qual que é o próximo passo? O que é o primeiro passo que vocês vão fazer para mim? Vocês vão mandar, eu vou abrir aqui para vocês agora. Vou terminar de mostrar a plataforma aqui. Vocês vão ter o local de postar cada um dos tópicos. Aqui vocês vão ter o manual, né? Que já está aqui a citação, de referência. Aqui, o modelo, que é esse modelo do artigo, só que eu vou pôr o modelo de um TCC pronto e o modelo dele não pronto. Já está aberto para vocês. Para quem não tinha feito o objetivo direito, que eu sei que tem gente aqui na turma que está fazendo os dois TCC juntos, né? Para quem não soube fazer a metodologia da forma correta, para quem não tinha um referencial bibliográfico, para quem não soube ainda fazer referências, eu coloquei aqui para vocês um material de apoio, tá? Então, aqui está em PDF. Aí você fala, professora, mas eu estou com preguiça de ler esse material. Tem nada não, tem um vídeo também. Então, aqui tem um vídeo do referencial teórico. Aqui tem um vídeo de como fazer o desenvolvimento, que é o que vocês vão fazer em alguns trabalhos aí de revisão da literatura. Aqui tem um vídeo de como fazer resultado e discussão, de como fazer a conclusão, de como fazer uma referência de um site, como fazer a citação, que eu ainda não lembro, professora, eu nunca aprendi. Eu vou te ensinar na próxima aula. Mas aqui já tem um vídeo, caso você queira assistir. Ah, professora, mas eu nunca soube o que é plágio. Tem o vídeo do que é o plágio aqui. Bonitinho, tá? Aí, nossas aulas, elas vão estar aqui no final. Aula 1. Link do Meet, que é o que eu vou passar para vocês no dia da aula. E aí vai ter um link aqui de gravação do Meet, que é essa gravação dessa aula aqui agora. Então, todas as aulas vão estar para vocês disponíveis. Aula 2, que é a aula da semana que vem. Link do Meet, depois gravação da aula. Vai estar separado por tópico, certo? Então, sempre vocês vão poder buscar. Eu não sei se aparece dessa forma aqui para vocês, mas sempre vocês vão poder buscar aí o link do TCC 2. Bonitinho. Para entrar nessa aula. Eu sei que a maior parte de vocês trabalham, né? Só que nossa aula é muito curta. Eu não vou poder esperar vocês muito tempo. Nossa aula, ela começa 18h40 e ela termina 19h e... Quanto? Acho que é 19h50, se não me engano. Vou olhar aqui certinho. 19h30, nossa aula acaba. Daqui 8 minutos. Então, ela é muito rápida. Então, sempre eu vou estar gravando para vocês e eu sempre vou começar na hora, tá? Caso você perca um pedacinho da aula, entra. Tá, Túlio? Você que entrou agora. Entra no vídeo, assiste a aula para que vocês tenham certeza de horário. Então, olha só. Já mostrei para vocês o que que já tem na nossa sala. Vocês já viram que tem muita coisa. Ó, todo o material está nela. Eu atualizei para vocês o modelo, explicando bonitinho que como não fui eu que deu o TCC 1. Então, eu já coloquei para vocês escrito o que é cada parte. Para que vocês não tenham dificuldade, né? Mas mesmo assim, a Raquel é ótima professora, então, vocês não vão ter dificuldade para pegar esse modelo. Vai estar aqui para vocês no sábado o modelo formatado e o manual mais explicado. Eu expliquei mais no manual com as minhas palavras para que vocês leiam e não tenham essa dificuldade. O nosso grupo de WhatsApp, pessoal, ele vai ser aquele grupo que vocês podem perguntar tudo para mim. Vocês podem tirar foto. Professor, é assim mesmo? Professora, como que faz referência desse site? Tira a foto que eu vou te ajudando, tá? Essa parte de formatação é comigo mesmo, não é com o seu orientador. Porque normalmente ele não consegue te responder na hora. Eu consigo te responder todos os dias, à noite ou à tarde. Então, eu posso demorar um pouquinho à tarde, mas à noite eu te respondo, tá? Então, a gente vai fazer essa cultura. Professora, como que eu faço a referência desse site aqui do Conselho Federal de Administração? Como que eu vou fazer dessa parte aqui, que eu achei a lei que fala sobre o exercício e tal coisa? Como que eu faço esse site aqui? A referência desse artigo 37 do Senado Federal? Ah, então, deixa eu te ajudar. Ele vai ser Brasil, tal coisa, tal coisa. Então, eu vou colocando para vocês o nosso grupo. Uma coisa ficou bem legal, né? Que em vez de vocês terem aula de 15 em 15 dias, como eram no semestre passado, no TCC1, vocês passam a ter aula toda semana. Então, sempre anota as dúvidas, que em toda semana eu consigo estar falando com vocês. Só que se for algo assim muito rápido, escreve no nosso grupo que eu consigo ajudar vocês. Certo? Porque as dúvidas aparecem na hora que você está escrevendo, né? Separa uma horinha da semana para vocês estarem escrevendo. O TCC2 é a parte mais difícil, porque eu preciso descrever resultado e discussão. Não adianta nada eu ter um TCC1 bem feito. Outra coisa, vocês devem ter recebido correções do TCC1. Essa correção, ela tem que estar no TCC2, mesmo que a gente mudou para o formato de artigo. Se o professor Murilo assistiu lá na banca de vocês e falou assim, precisa de mudar esse verbo aqui do seu objetivo onde está isso. Muda ele para colocar. Então, aqui agora, eu vou mostrar para vocês, no primeiro repositório, vocês vão postar para mim até domingo. Hoje é quinta-feira. Vocês vão postar para mim o TCC1. Professora, mas o que eu tenho que fazer? É só postar ele para eu ter uma noção do que foi o seu TCC1, para eu poder te ajudar. O que eu vou fazer nesse TCC para vocês? Eu vou tentar buscar artigos que te ajudem, né? Então, eu vou tentar mostrar para vocês algo que vai auxiliar vocês já a partir da aula que vem. Então, eu consigo fazer isso. Esse repositório, vocês... Caiu a internet? Espera aí. Vai estar aqui, ó, no TCC1. Não sei por que ele não quer. TCC1. Deixa eu cancelar, gente. Não quer por nada nesse planeta. Então, eu vou colocar aqui de novo. Mais um, ele ainda não está. Ele ainda não está para todo mundo, tipo, as matérias corretas. Tem nada não, vocês mandam para mim lá no grupo, tá? Ou no meu individual, combinado? Só para eu poder ajudar vocês. Sabe aquele TCC que vocês mandaram para a banca? Não precisa de mudar nada nele. Eu só preciso que vocês postem esse TCC1 aqui para mim, para que eu saiba, porque antes era outro professor, então eu não tenho acesso, já fechou aquela sala. Para que eu saiba qual que era o seu tema. Por exemplo, Natália, qual que era o tema do seu TCC? Pedro, qual que era o tema do seu TCC? Escreve para mim. Ou fala, ou abre para mim. Para que eu possa fazer o quê? Ajudar vocês. No momento que você postar, eu vou trazer agora artigos para dar exemplos na próxima aula, para vocês, no tema de vocês. Então, eu vou ajudar vocês a arrumar o TCC. Como assim? Na hora da aula, eu vou abrir um artigo aqui para dar o exemplo em cima do seu trabalho. Eu vou abrir um outro artigo para dar exemplo no trabalho da Larissa. Mas para isso, eu tenho que saber qual é o seu trabalho. Vocês entenderam isso? Sim ou não? Escreve para mim. Eu não coloquei data, tá, gente? Para vocês. Vocês podem postar. Quem postar primeiro, eu vou ter os artigos primeiro. Eu vou poder ajudar vocês mais. Professora, eu não posso postar na plataforma ainda? Porque eu ainda não sei qual é o meu acesso. Posta no nosso grupo do WhatsApp, tá? Envia lá para mim. E aí, lá no nosso grupo de WhatsApp, eu vou conseguir arrumar para vocês. Vou começar a ajudar vocês. Como assim? Eu vou escrever lá assim. Artigos para Suzane. E vou encaminhar lá uns cinco artigos para te ajudar nessa primeira fase agora do TCC. Vou colocar arquivo do Pedro e vou mandar para você cinco arquivos no seu privado. Certo? Mas para isso, você vai me mandar o TCC1 ou na plataforma ou lá no grupo. Professora, eu não quero que ninguém veja meu TCC1. Manda no privado. Combinado? Mas aí, você vai falar assim. TCC1 da aluna Talita. Só para você me ajudar. Porque eu estou em 15 TCCs. Certo? Tanto na Fama quanto na UEG. Eu sou a professora de TCC. Então, só me lembrem de onde que você veio. Certo? Então, olha só, pessoal. Já acabou nossa aula. Tanto que o negócio foi rápido. Eu vou pedir para a galera da administração esperar um pouquinho. Tá? Aqui comigo para a gente só... Só para eu dar um recadinho de estágio com vocês. E aí, assim. Nossa aula vai ser sempre de 18h50. Se um mandar da dupla, já ajuda, tá? Pode ser só um da dupla. Porque eu vou montar a tabelinha. As bancas de TCC1 de vocês, quem montou fui eu. Então, eu tenho aquela tabela. Eu tenho aquela tabelinha que eu passei para a Raquel, escrito, orientador tal. Eu queria só que vocês me comunicassem caso vocês mudaram o orientador. Caso vocês tenham, por exemplo, mudado o tema do TCC1. Professora, a banca me falou, sim, que não é para eu fazer esse tema. Mandaram mudar tudo. Então, na hora que você me mandar o TCC1, você já me avisa. Ou então, já muda no arquivo. Tá bom? Muda o título lá do seu TCC, conforme a banca pediu. Porque aí eu consigo te ajudar já. Todo mundo entendeu, pessoal? Todo mundo entendeu? Sim? Deixa eu já tirar foto aqui da chamada de vocês. Como muitos não acessaram pela plataforma, eu já vou acessar. Já estou fazendo a chamada aqui, tirando foto, tá bom? Então, eu sei que muitos de vocês já me conheciam, outros não, né? A partir da semana que vem, esse contato com o orientador de vocês já deve ser maior, porque eu vou passar a ficha para vocês. Cada vez que vocês tiverem uma orientação com o seu professor, ele tem que assinar uma ficha para vocês, se não, ele não... Isso é um respaldo para vocês. Professora, meu orientador não me responde. Eu consigo pegar a ficha e cobrar dele. Certo? Professora, meu orientador tal coisa. Mas eu acho que a gente não vai ter problema, que a maior parte do orientador de vocês é a Raquel e a professora Maísa, não é isso? Professora, é obrigatório essa assinatura da orientação? É obrigatório o orientador, vocês terem um respaldo do orientador. Certo? A gente não tem problema com o Murilo, a gente não tem problema com a Raquel. É porque a orientação geralmente é remota, né? Não, não, não. É uma ficha, Túlio. Tá? É uma fichazinha. Essa ficha fica com o seu orientador. Que dia que você vai entregar essa ficha para mim? No dia que você entregar o TCC. Para a banca. Não é agora. Mas toda semana que vocês encontrarem com ele, você já coloca lá assim, ó. Orientação, dia 12, com o professor Murilo. 12 do 12. Escreveu lá na fichinha. Orientação, dia tal, com o professor tal. Colocou lá. A ficha fica com ele? É, fica com você agora, não tem problema. Que dia que é que vocês vão me entregar essa ficha? No dia que entregar para a banca o TCC. Ela pode ficar com o Murilo, ela pode ficar com você, mas é que vocês tenham um cronograma de banca. Controle. Como assim? Um controle de cada orientação. E essa ficha ainda tem um modelo? O que é para seguir? Ah, está no manual de vocês. Até no manual do semestre passado, que a Raquel passou para vocês, aquele manual lá, vocês vão ver lá no apêndice, eu acho que é o 2, está lá a ficha de acompanhamento. Está certo? É um respaldo para o aluno, essa ficha. Quando o orientador é bonitinho, igual o Murilo, igual a Raquel, a gente não tem esse problema. Mas tem alguns orientadores que não respondem um aluno, por exemplo. Ou alguns orientadores, eu não citei o nome de todos aqui, mas a gente quase não tem problema. Mas vamos dizer que nesse período você tenha. É um respaldo para você. Por exemplo, seu orientador não te respondeu cinco vezes. Então, eu tenho esse respaldo para eu poder cobrar dele alguma coisa. Certo? Então, a gente já sabe que a maior parte a gente não vai ter esse problema. O curso de vocês é muito bom. Porque normalmente sempre é os meus professores que orientam. Então, eles são ótimos. Agora, tem o curso que a gente tem esse problema. Então, eu tenho um respaldo para vocês, para a gente poder cobrar. Caso o orientador fale, eu não aceito esse aluno ir para a banca. Tá? Vamos dizer que ele fala lá assim, eu não aceito esse aluno ir para a banca. Aí, o que eu vou falar para vocês? Vou falar assim, olha, o aluno tem as fichas de orientação. Por que ele não vai poder ir para a banca? Então, é um respaldo de vocês, tá bom? Sabrina, você quer perguntar algo? Professora, boa noite. Boa noite. Eu quero... É só o que a senhora repete, é para colocar no grupo do WhatsApp o... O CCC da banca 1. Isso. Só um, tá? Da dupla. Ou quem está fazendo sozinho. É só para eu saber o tema de vocês, para eu poder montar uma pastinha e ajudar vocês. Beleza. Vou mandar agora lá. Pode mandar. Mandem quando vocês puderem, tá? Porque eu só vou ler no domingo. Eu vou conseguir fazer isso, buscar os artigos para vocês domingo, que é o dia que eu estou de folga. De folga. Certinho? Então, dúvidas, amores? Dessa primeira parte? A aula é muito rápida, mas a gente vai se adequando. Não? Nada de dúvida, por enquanto? Aí é para colocar o nome nosso e a faculdade, né? E o curso? Não, Sabrina. Essa primeira parte é só você mandar seu CCC e falar assim, CCC dupla, Sabrina e tal pessoa. Por enquanto é isso. Tá? Certo. Ok? Para a galera do CCC, então, que não está no estágio de administração, vocês podem sair. Foi um prazer conhecê-los e revê-los, para quem eu já vi. Só dois minutinhos. Vocês têm uma aula agora, não têm? As duas turmas têm aula agora, não têm? Converse comigo, meu povo. Eu não. Eu saí, professora. Tchau, beijo. Eu acho que não tem aula também. Vocês não têm aula, será? Só para eu conversar com vocês? No horário de vocês? Pedro, ajuda aí, representante. Quem é de administração? Quem é para ficar? É, administração, oitavo período. Mas é sobre o CCC também? Não, é sobre estágio, que a gente vai conversar. A aula de CCC acabou. Ela acaba 7h30. Então, eu vou sair, que eu já fiz o estágio. Tudo bem, beijo, tudo. Obrigado. Contábeis também não? Vocês podem ficar um pouquinho comigo? A administração, o Pedro falou que não tem, né? Contábeis, eu não tenho o TCC com... Estágio com vocês. Então, vocês podem ir. Mas qualquer dúvida, eu estou no grupo com vocês, tá? Então, galera da administração, vamos falar só um pouquinho do estágio, por quê? Eu tenho uma reunião amanhã, eu vou à fama, eu vou colocar no papel o que vai ser o estágio de vocês. Eu vou montar um plano para vocês. Que plano? Data de entrega de relatório, data de entrega de notas, as minhas notas para vocês, como vai ser esse estágio, aonde vocês vão desenvolver. Ah, quem trabalha vai poder usar o estágio de onde trabalha? Então, eu vou passar tudo para vocês. Eu vou montar para vocês um manualzinho para esse estágio, com esse cronograma e com essa nota. Amanhã, eu passo para vocês lá no grupo da sala de vocês. Combinado? Eles vão me passar certinho a emenda do estágio, com o nome dos livros que vocês poderão usar. Eu vou montar para vocês um modelo de relatório, bem certinho. Para que vocês não tenham dúvidas, tá certo? De como vai ser esse estágio. A maioria de vocês trabalham já na área, não é isso? Sim. Sim, vocês já trabalham. O que eu pedi? Porque tem um estágio que é desenvolvido na faculdade, tem um estágio que ele é aproveitado fora da faculdade. Então, é isso que a gente vai acertar amanhã. Eu vou sentar junto com o Badrã e com a direção. E a gente vai estar acertando... Deixa eu parar aqui a aula de TCC, que a gente já mudou.